A Organização dos Estados Americanos se reúne hoje em Washington para avaliar pedido de auditoria na eleição presidencial da Bolívia. O pedido foi feito à OEA pelo próprio governo boliviano após a votação que indicou vitória de Evo Morales. Anteontem a Organização dos Estados Americanos já tinha publicado um relatório indicando de uma maneira muito diplomática a existência de fraudes na eleição presidencial da Bolívia. Observadores internacionais foram nessa mesma linha e o Itamaraty no Brasil ratificou essa posição da OEA. A situação ali é mesmo grave e é uma situação que se espalha por outros países do continente. Tudo indica, tudo parece levar a crer, tudo leva a crer que há de fato uma organização das esquerdas na América Latina para desestabilizar o continente e tentar de alguma forma se colocar num momento muito delicado para a esquerda nesses países da América Latina.